Falar do quartinho? Vamos lá ver. Tô muito curioso. Ele tá curioso pra ver, galera. Só que eu falei que tem que ver e filmar. Vamos lá ver o quarto. É só? Não é pra pisar, não. É só na porta. Só na porta. Tamo aqui vendo... Nossa, que lindo. Não é pra pisar, ô. Você não escuta o que leva a pisar? Mas eu vou pisar lá. Que bonito que tá ficando. Mas você tá colocando muito alto, Pedro. Você tá colocando muito alto. Cada porta, Isa. Se não... A porta tem que pegar. A porta tem que ficar assim mesmo. Só não dá que jogar um microfone. Ficar assim como? Sem piso? Não. Vai pro piso aqui. Vai. Só que tem que pôr... Tem que pôr... Não pode... Pra ficar reta assim, a porta não abria. Entendeu? Agora só falta dar os arrematinhos ali. Fechar aqui. Bola pra... Continua o som no... No estúdio dele. Você já tá passando coisa aqui? Não. Ué. Não, eu não tinha enganado. Não. Pode passar agora. Não, mas... Pode passar o e-book. Já comprei, cara. Já comprei o e-book. É parede de pós, né? Não, eu sei. Tá ficando bom. É simples. Eu não sei. Pelo menos eu economizei... 250 reais. 250. 250 quanto? É isso aí. Tá bom. Agora cheiro de ver, né? Tá bom. Vambora. Você já matou a curiosidade. Tá bom. Tá beleza. Não é a curiosidade? É. Só me... Mas aqui você vai fazer mais abaixado? Não. Eu vou fazer um degrau. Não tem como fazer mais abaixado aqui? Opa. Oi, Isa. É por causa da porta, Isa. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Esse estúdio aqui é uma coisa inusitada, tá? Tá. Tem que fazer as coisas direito. Eu tinha que ter arrancado a porta pra pôr o piso pra depois coisar a porta. Quê? Levantar a porta. Não. Ia dar muito trabalho. Ia estragar a porta. É isso, Isa. A gente tá fazendo uma coisa simples. Não muito burocrática. É. Mas tem que fazer as coisas certas, direitinho. Ô, mas não tá direito? Não tá direito. Por que não? Por que não? E lá que escanto lá? Calma, não acabou, Isa. Isa, não acabou. E aí, ali vai os rodapé. Os rodapé. Mas parece que tá muito fundo. Não, tá ótimo. Vai ficar lindo. Pois é. Tá beleza isso? Então tá. Depois de pronto... Depois de pronto, você dá palpite. Então galera, como eu mostrei pra vocês aí, meu avô e minha avó trouxer eles pra verem. Ó, o que que aconteceu? Ontem eu acabei toda essa parte. E aí hoje eu finalizei aqueles três na lateral, aqueles dois de lá e aqui. Finalizado o piso no quartinho. Combinado? Agora a gente precisa acabar só aqui à frente, ó. Só falta este problema aqui pra gente resolver. E se Deus quiser, a gente finaliza esse fim de semana. Então é isso aí galera. Vamos lá que a gente vai continuar fazendo o piso. Bora lá que agora a gente vai acabar, finalizar, colocando aqui na porta. E logo após a gente vai colocar aí na beirada tudo aqui, né? O que tá faltando, que é o... Esqueci o nome daqui galera. Mas o que tá faltando aqui, o beiral, né? Vou chamar de beiral, tá bom? Então bora lá, vamos acabar aqui agora. Fazer uma massa e jogar aqui. Tá aqui com o seu Mário. Pode falar, seu Mário. É um bom dia. Eu vim ver o estúdio do Pedro. Ver como que tá, se tá em ordem. O piso. E você vai dar o definitivo agora. Então. Vamos lá galera. Vamos lá que agora o seu Mário vai dar o definitivo. Ver se ficou bom ou não. Pera aí. Ó. Pera aí. Não se importa porque foi eu que fiz. Aham. Não foi um pedreiro profissional, viu? Aham. Ó. Vai. Até que o estúdio ficou, o piso aqui ficou top. O que você achou? Tá bonito. Só que tem farto a serviço ainda pra rejuntar o piso. Isso. Que tá fartando pra modinho. Finalizar. Finalizar. Mas o que você acha assim por cima? Tá bom. Tá bonito. Tá melhor. Se fosse um profissional, né? Se tivesse os maquinários. Então. É. Ia ficar mais bonito. Mas o que você achou? Até a cor. Acabou porque se fosse branco, suja muito. Ai. Tá vendo galera? Então o piso ficou bom. Ficou. Mas ainda não posso mostrar pra vocês. Não posso mostrar. Não. Já tem uma decoração ainda. Tem uns negócios pra mostrar ainda. Uns detalhinhos ainda pra mostrar. Mas o que você acha? Tá ficando bom. Rodapé. Tem um rodapé. É. O que você acha? Tá ficando bom. Ficando bom. E eu posso postar esse vídeo aqui nosso? Pode. Pode postar? Então beleza galera. Aham. Eu vim aqui, trouxe o somário, né? Pra eu ver. Eu já coloquei uns ali, seu Márcio. Você viu? Olha. Olha. É. Aham. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá beleza. Eu queimei a máquina de notícia, você acredita? Aham. Então é isso daí galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É. Agora o próximo será definitivo que eu vou trazer com tudo. Então sente aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me encarar? Olha ali o meu copo no estúdio. Tchau. Tchau.